Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abrir Quando força do és, contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nave Toma o reino das mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Trevas vem te assustar Tempestade no mar Na montanha O Mestre te vê E na tripulação Ele vem socorrer Sua mão Bem te pode suster Solta o cabo da nave Solta o cabo da nave Solta o cabo da nave E navega com fé em Jesus E em Jesus E então Tu verás Tu verás Que bonança se faz Pois com Ele Pois com Ele seguro serás Subir as vozes masculinas Louvando ao Senhor Só os irmãos Podes tu Recordar Maravilhas Sem par Do deserto Ao povo São as vozes femininas As irmãs As irmãs As irmãs Ele sempre Ele sempre terá Pois não muda E não Calhar Todos juntos com alegria Solta o cabo da nave Solta o cabo da nave acabamento Animals Você usa Quem te chce ��as Com o cabo da nave Deus mais fé, Ele ouve o crer, mesmo sendo em tripulação. Quando a mão de poder, o teu ego te irá, sobre as ondas poderás andar. Aleluia! Solta o cabo da nau, como aos reinos das mães, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Solta o cabo da nau, como aos reinos das mães. E navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Solta o cabo da nau, como aos reinos das mães, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Aleluia! Aleluia! E aí E aí E aí